Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paula e eu sou bibliotecária do Colégio Loyola. Eu vim aqui hoje para matar a saudade de vocês e também para contar uma história. A história que eu vou contar hoje é de uma autora chamada Ruth Rocha. Vocês conhecem a Ruth Rocha? Para quem não conhece, depois quando a gente retornar, pode ir lá na biblioteca que a gente tem muitos livros dela. Ela é uma escritora bem legal e bem importante da nossa literatura. Ela nasceu em 1931 em São Paulo e ela é especializada em escrever para esse público infanto-juvenil. A história que eu vou contar hoje se chama O Menino Que Quase Morreu Afogado no Lixo, da Ruth Rocha. Essa história se passou com Ronaldo. Ronaldo era um menino que tinha um talento muito especial, amontoar lixo. Ele adorava amontoar lixo, juntar, fazer bagunça com lixo, não se preocupava, deixava tudo esparramado. Certo dia, os pais de Ronaldo foram viajar e ele ficou com Xuxa. Xuxa não é aquela apresentadora não, era a moça que organizava a casa dele. A Xuxa ia pela manhã, deixava a comida pronta, organizava a casa. E a avó dele também ficou com ele. Mas ele tinha esse talento e a Xuxa vivia reclamando. Ô menino amontoador de lixo, joga as coisas fora, você está juntando lixo demais. Mas ele não estava nem aí. Ele não deixava a Xuxa arrumar o quarto. Ele pegava as coisas, o café da manhã, entrava para o quarto, deixava tudo lá. E a Xuxa ia embora e não dava tempo de arrumar o quarto. E aí um dia, quando os pais de Ronaldo iam voltar, ela falou. Hoje eu vou ter que arrumar esse quarto. Imagina os pais dele voltarem e ver aquela bagunça toda. Então, ela bateu na porta e nada do Ronaldo abriu. Ela ficou preocupada. Ela tentou abrir a porta e viu que a porta estava emperrada. Ela não estava trancada, estava emperrada. Tinha muita coisa atrás da porta. Ela não conseguiu abrir e chamou o porteiro para ajudar. O porteiro também não conseguiu ajudar, gente. Ele não conseguiu abrir. Então, eles tiveram que chamar o corpo de bombeiros. Nessa altura, Xuxa já estava tão desesperada que ela já tinha ligado para a avó, para o vô, para a tia, para a família toda. E o corpo de bombeiros chegou junto com os pais dele. Quando os pais chegaram e viram aquela confusão, eles ficaram muito preocupados. Os bombeiros entraram e tentaram abrir a porta e não conseguiram. A porta estava emperrada. Então, eles tiveram que escalar e entrar pela janela. Quando um dos bombeiros conseguiu chegar até a janela, ele conseguiu abrir e começou a cair um tanto de lixo. Caiu o lixo para tudo quanto é lado. Caiu o lixo na rua toda. Ele pulou. Quando olhou, tinha lixo até o teto. O quarto estava cheio de lixo e nada de encontrar o Ronaldinho. Então, ele foi. Conseguiu chegar até a porta para os outros bombeiros ajudarem. Quando os pais dele viram aquela confusão, aquele tanto de lixo, a mãe dele falou. Meu Deus, meu Deus, meu filho morreu afogado no lixo. E foi aquela confusão. E aí, o Ronaldinho, nada dele aparecer e de repente eles foram tirando o lixo e acharam o pezinho dele. Lá no fundo, ele estava lá desfalecido, todo lá cansado. Falando, mãe, mãe. E aí, todo mundo começou a falar. Quem juntou esse tanto de lixo? Meu Deus, o que aconteceu? Como que aconteceu isso tudo? Aí, o Ronaldo falou. Fui eu, mãe. Fui eu. E caiu lá desfalecido. Depois que tudo passou, que ele melhorou, que acabou essa confusão toda, ele aprendeu uma lição. E ele começou a pensar nessa questão do lixo. Ele estava tão preocupado, que prometeu para a mãe dele que nunca mais faria isso. Que a partir daquele dia, ele ia começar a jogar as coisas no lixo. Ele prometeu para a Xuxa também, que ele não ia ter mais esse talento. Que o talento dele agora, seria de preocupar com o lixo. De reciclar o lixo, de reutilizar o lixo. De tentar reduzir. E ele começou a ficar bastante interessado nesse assunto. Porque ele pensou, esse tanto lixo, de lixo que eu produzi, para onde que ele vai? Vocês já pararam para pensar o tanto de lixo que a gente produz diariamente? Então, ele ficou preocupado, começou a pesquisar. E ele lembrou que, às vezes, ele via na televisão, que vários animais, lá no mar, as tartarugas, outros peixes, golfinhos. Vários animais eram encontrados com coisas de lixo dentro da barriga, ou machucando eles. Ele pensou, nossa, como que esse lixo vai parar lá? Porque os animais não produzem lixo. Então, será que é a gente que produz o lixo que vai parar lá no meio do oceano? Ele falou, nossa, então o lixo anda muito, hein? Então, aí ele começou a ver que a gente tinha que se preocupar. A questão do destino do lixo. O que ele podia reutilizar? O que ele podia reciclar? E a gente pode, todo mundo pode se conscientizar sobre isso, né, gente? É uma história muito legal. Com uma lição muito bacana. Então, eu vou terminando por aqui. Se vocês quiserem discutir por aí, sobre esse assunto, com os professores de vocês. Então, tá bom. Saiu por uma porta, entrou por outra. Quem quiser, que conte outra. Até mais, pessoal! Tchau!